Opa, tudo certo gente, dia de Grenal, quarta-feira, olha, Grenal da Libertadores da América, jogo importante, jogo decisivo, não só para o Internacional, mas também para o Grêmio, os dois times buscando a classificação na Copa Libertadores da América, o Grêmio ganhando uma derrota para a Universidade Católica do Chile, o Inter vende uma vitória contra a América de Cali, daquele jeito, no finalzinho, gol do Bosquilha, gol do Salvador, colocou uma vantagem importante para o Inter, que é líder do grupo. Gente, hoje um pré-jogo diferente, a gente trouxe um repórter muito bom, um cara que cobre tanto o Inter como o Grêmio, está no YouTube agora também, com o canal dele, e um cara que sabe muito de Grêmio, por isso a gente trouxe ele aqui para tentar desvendar um pouquinho do que a gente vai encontrar hoje pela frente no Peirahil. Diogo Rossi, bem-vindo ao Voz do Gigante, um prazer te ter aqui. O prazer é meu, tudo bem, Colar? O prazer estar aqui também com o Ernst, com o Bess, um prazer imenso estar com vocês. Vamos ver aí o que a gente pode ajudar, porque é bem difícil, né? Um Grêmio diferente dos últimos clássicos em que esteve em campo. Alexandre, Ernst, Leandro, Bess, o que vocês acham que dá para esperar do co-hermão logo mais no Beirahil? Por favor, Bess, pode começar, porque quem a gente respeita, fala antes. Quem tem privarinho, fala antes. Um grande abraço ao Diogo, primeiramente. Estou agradecido por atender o nosso convite, Diogão, grande figura. Eu acho que é o seguinte, a vantagem psicológica está toda do lado do Grêmio, né? Isso é fato. Pelos últimos três grenais simplesmente horríveis que o Inter disputou. Porém, tem um fator diferente dessa vez, né? Beirahil. Enfim, o Inter não pode jogar no Beirahil outra vez. Deve jogar em Caxias por causa da pandemia. Enfim, a prefeitura não permitiu jogar sem Porto Alegre. Mas depois pode jogar na Arena, né? Mas são águas passadas, né? Enfim, acho que o Inter, apesar de muitos e vários dos falques, tem uma motivação de ser obrigado a vencer. Não ganha nove clássicos e uma vitória simplesmente coloca o Inter na próxima fase da Libertadores e afunda o Grêmio. Mais que afundar o Grêmio, mergulha o Grêmio numa crise possivelmente institucional, com talvez a queda do Renato, mas o fato é que o fim do ciclo do Renato se aproxima com uma derrota nesse Grenal. Além disso, a vitória do Inter é importantíssima, porque os dois próximos jogos são fora de casa, né? O Cali e o Santiago do Chile. Jogos dificílimos e que o Inter não pode nem pensar em tropeçar, caso não vença o Grenal. Então, por isso só, já imagino um jogo bem diferente, um Grenal bem diferente do que foram os últimos três clássicos. Além disso, teve o Barcaço, né? Que, enfim, para voltar aos jogadores. Tem o jogo de número 500 do Alessandro, e eu acho que o Alessandro vai para o jogo. A minha dúvida é só se ele começa ou se entra no segundo tempo, porque a gente sabe que ele não tem perna para mais de 45 minutos. Então, a minha única dúvida é essa. Mas que joga, joga. Talvez até comece. Devido aos muitos desfacos, simpatica e possivelmente fora. Mas eu acho que a grande questão é como o Kudê vai fazer o seu time se tornar ofensivo no Clássico. Coisa que não conseguiu fazer nos outros jogos. Esperou demais o Grêmio e acabou se dando mal nos três. Então, acho que a questão é essa. O Inter tem que atacar, tem que vencer o jogo, o empate não serve. O empate não serve para nenhum dos dois, na verdade. É péssimo para os dois times. Só que a questão a ser superada é a questão psicológica, né? É a cabeça. O Inter saber, ter certeza e convicção que pode, sim, ganhar o Clássico. E parece que a maior barreira, nesse momento, é essa. O Diogo, lá naquele Grenal de Caxias, teve toda a questão da pandemia. Daí, depois, teve o outro Clássico, né? Da final do segundo turno. E se percebe, pelo menos que o Grêmio já não é mais aquele Grêmio. Grêmio com o Everton Cebolinha, principalmente, né? E o Inter também não é aquele Inter que voltou instável, ainda que tenha perdido as últimas duas do Brasileiro. Como é que tu enxerga o Grêmio, principalmente, chegando para esse Clássico agora? E talvez na pior crise da fase, Renato? É, eu vejo assim, o Grêmio tem muitos problemas, né? Um time que perdeu a referência, que era o Everton, que foi para o Benfica. Eu acho que isso pesa demais. E pesaria para qualquer time do Brasil, porque o Everton é um jogador da seleção brasileira, né? E o Grêmio tem vários setores no time hoje em que existem peças fundamentais. E a do ataque, com certeza, era o Everton. Ele ligava a espinha do Grêmio, né? Tem, para mim, dois zagueiros bem indiscutíveis. São dois zagueiros seguros há anos. O Kahneman e o Jeromel. Perde um cara no meio-campo, que é quem dita o ritmo, que é o Michael, né? O Michael não consegue jogar. E aí, tudo isso, somado ao fato de não ter o Cebolinha, né? Que era o melhor jogador do time. E é inevitável, né? Que o Cebolinha sai do time e as coisas começam a desmoronar. E tinha muita gente que desacreditava dessa ideia de que o Grêmio iria desmoronar sem o Cebolinha. E a gente percebe claramente que isso aconteceu. Só que, assim, acontece agora porque o Grêmio não tem alguém para colocar no lugar. A gente pega o Renato do início do trabalho dele em 2016, quando ele chegou aqui no dia 18 de setembro de 2016, e ele chega aqui e entregam na mão dele dois jogadores da base que estavam voando, o Wallace e o Luan. Entregam na mão dele um Douglas que nunca mais vai jogar o que jogou naquele 2016. Aí, quando tudo parece bom, o Renato conseguiu tudo o que queria. Em 2017, entregaram para ele um Luan melhor ainda, um Michael machucado e um cara que foi para o Barcelona, que é o Arthur. E aí, em 2018, surge o Cebolinha, que permanece até agora em 2020. Só que não tem isso mais. Não existe uma fábrica que nunca mais vai parar de gerar jogadores. Ela para. E o Grêmio gerou jogadores da base que não são Everton, que não são Luan, que não são Arthur. O PP é uma expectativa, não é uma realidade. Claro, já poderia ser uma realidade, talvez pudesse. Mas ele já tem 23, ele não tem mais 20, que nem o Everton quando começou lá em 2015, no Grêmio, 2016, 2015, 2016. Então, o Grêmio está bem desmontado. Kahneman e Jeromel já não se sabem se jogarão juntos. O Kahneman, com certeza, joga. É líquido e certo que o Kahneman joga. E o Jeromel faz um teste. Vai passar no teste. O Jeromel vai passar no teste. Quem não vai passar no teste, eu acho que é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, eu acho que não passa no teste. E o Michael não tem nenhuma condição. Se o Michael jogar, bota fim a temporada dele, porque ele não tem nenhuma condição de jogo. Nenhuma. Mas deixa eu te perguntar, Diogo, porque até escutando algumas declarações do Renato, nas últimas entrevistas coletivas, ele tem falado que o time não tem rendido muito por conta dos desfalques que ele tem. Ele chegou a dizer que são 8, 9, 90% do time. Enfim, é uma justificativa que ele tem dado. Em relação ao Grenal, aquele da Arena, que foi 0x0, da confusão, o Grêmio não terá disponível quem? Quem é o desfalque do Grêmio hoje, tirando o Michael que realmente, pelo que tu disse, está fora? Quem que o Grêmio não vai poder contar para o Grenal do Beira-Rio? O Grêmio fez uma coisa muito parecida com o Inter. Escondeu aí tudo o que está acontecendo. Eu diria assim, o Michael está fora garantido. E o Jean-Pierre é assim, é quase que nem o Michael. Ele não vai jogar. Olha, se jogar, vai surpreender a todo mundo que cobre o Grêmio todo dia. Porque ele não tem condições. O Grêmio falou uma coisa que não era verdade quando disse que o Jean-Pierre estava num sistema de recuperação parecido com o do Kahneman. E não era verdade. A situação dele era mais complicada que a do Kahneman. E tem o fator Palmeiras também, no Jean-Pierre. E o Jérômeo tem condições. Dá para forçar. E o Grêmio entende que é um jogo que precisa forçar. O Kahneman e o Pepe estão recuperados. Esses dois jogam com certeza. Eu tenho uma dúvida ainda sobre a lateral direita. Eu não tenho certeza que o Orejuela vai ser titular. O Renato prefere o Vitor Ferraz. Ele prefere o Vitor Ferraz em detrimento do Orejuela. A preferência do técnico. Mas o torcedor, por exemplo, prefere o Orejuela. Mais ofensivo. Ajuda o Alisson. Mas não vem bem. Não vem bem. Então eu tenho essa dúvida na lateral direita. De resto, no meio campo é o tripé de volantes. Que o Renato coloca quando dá tudo errado. Quando tudo dá errado, ele coloca três volantes. E o Grêmio vai ter três volantes que jogaram mais ou menos contra o Palmeiras. E que até aqui pouco puderam mostrar juntos que vão dar algum resultado. Que é Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique. Três jogadores com características semelhantes. Apesar de posicionamentos diferentes dentro das quatro linhas. Mas, ô Bess, tu ainda mesmo... Tu também destacou no último Grenal ou no penúltimo Grenal. Que o Matheus colocou o meio campo no bolso. Mais fácil. E ainda que seja um guri... Não é bem guri, né, o Diogo? Mas é jovem, né? E tem mostrado uma certa personalidade nos clássicos. Tu não acha, Diogo, que daqui a pouco o Matheus... Mesmo esses três aí que tu disseste que não apresentaram ainda um bom futebol. Tu acha que o clássico não pode ser aquele momento do algo mais? Aquele momento que os caras... Não, clássico tem que jogar de qualquer jeito e tem que ir para cima e era isso? Acho que tá... Deu uma travadinha no Diogo. É, o Diogo deu uma travada. Outro. Atravou bonito aqui, né? Mas enfim, acho que o Matheus Henrique é uma grande preocupação agora. É aquela coisa, né? Alguém tem que dar o combate também e assumir o meio campo do Inter, né? Quem vai fazer isso? Musto, será? Pois é, talvez. Talvez, mas o Diogão... Diogão, na verdade, quando tu deu essa caidinha assim, eu tava falando sobre o Matheus Henrique e a personalidade do Matheus Henrique. Até o Besta tinha destacado isso no penúltimo ou no último Grenal. Acho que ele teria mandado no meio campo. Tu não acha que o Grenal, mesmo que tu disseste agora há pouco, ah, esses três, eles ainda não são aquele trio de meio campo que dá pra confiar no Grêmio e tal? Tu não acha que, de repente, o Grenal é aquele momento dos caras se sobressaírem e o Matheus talvez seja o destaque desse meio campo do Grêmio? É que daí é a expectativa do torcedor do Grêmio pra todo o Grenal, né? O Renato se sustenta recentemente no Grenal. Toda vez que tem Grenal, o Renato vence ou empata, não perde, o que é melhor pra o torcedor ainda. E isso mantém ele assim. Claro, o jogador se supera no Grenal como um todo. O Matheus é um cara que cresce muito no Grenal. Jeromel e Kahneman juntos também têm estatísticas diferentes no Grenal. E tem um fator, né? Que é um fator que, assim, pouca gente tem falado nisso, mas eu sou aquele cara que sou mais chato quando eu vejo algumas coisas que estão fora da realidade. O Grêmio tinha um acordo com os jogadores pra diluir o salário deles e pagar mais pra frente. E aí pegou o dinheiro do Cebolinha e avisou os jogadores, ó, nós vamos adiantar pra vocês esse dinheiro. Tá, ok. Era um acordo prévio. Aí o Grêmio começou a perder, pegaram o dinheiro e tá, tá pago. Toma aí, né? O que eu quero dizer com isso? Me causa um pouco de estranheza essa tomada de decisão. Ia ser pago, tá? Não tô dizendo que não ia ser pago. Não foi nada adiantado. Só que foi feito num momento em que o Grêmio não tá bem. E a gente já percebeu no jogo contra o Palmeiras, a instabilidade emocional do Grêmio, ela existe. Mas as coisas já foram diferentes no jogo contra o Palmeiras. A pegada, a intensidade, a vontade, o estilo. E o Grêmio não tem hoje um cara que defina a partida, que ele decida sozinho. Então precisa ser um conjunto. Eu concordo com o Renato em partes, quando ele disse que tá muito desfalcado. Ele tá desfalcado realmente. Mas quando ele não tá desfalcado, ele não conseguiu fazer o Grêmio jogar bem. Quando ele tinha as peças à disposição, o Grêmio não jogou bem. Então, eu tenho curiosidade pra saber o que esse Grenal psicologicamente vai afetar na cabeça dos jogadores do Grêmio. Porque eles vão carregar uma coisa que até o último Grenal eles não carregavam. No último Grenal, os jogadores do Grêmio carregavam o fato de que venceram todos os Grenais, os resultados eram ótimos, aquela coisa toda e tudo mais. Aquela coisa assim, ah, a gente joga bem, vai fazer o Grenal e era isso. Não, dessa vez o Grêmio tem que sustentar esta ideia de que não perde Grenal pra sustentar o seu próprio trabalho. Uma coisa que anteriormente não precisava fazer. O Grêmio não precisava vencer o Grenal pra sustentar o trabalho. Era uma coisa automática. Agora, se não vencer o Grenal, é uma coisa que o Grêmio tem que sustentar. Mas eu digo pra vocês hoje, se desse um papel pro Grêmio, nesse momento, antes do jogo, e dissesse pro Grêmio assim, vai ser 0x0, você vai correr um pouco de risco, não tem nenhuma chance de perder, é isso. O Grêmio assina 15 contratos, se precisar. O Grêmio assina o empate hoje. Porque, diferente do Inter, joga dois jogos em casa. Na Libertadores, depois do jogo. Então, aceitaria o empate assim, tranquilamente. E o que que tu tá projetando de escalação no papel nesse time, Diogo? Olha, eu acho, tá, que o Grêmio vai jogar assim. Oi? Surpresa? Alguma chance? Não. Todo mundo sabe que o Pepe vai jogar. Né? Que é o que o Grêmio acha assim. Ah, o Grêmio acha que tá escondendo de todo mundo que o Pepe não vai jogar. O Pepe vai jogar. O Pepe vai jogar com certeza. É líquido e certo que o Pepe joga. A minha dúvida é o Rodrigues ou o Jeromel. Olha a dúvida, né, que o Grêmio tem. Rodrigues ou o Jeromel. A minha dúvida é o Grêmio pro jogo. É Vanderlei, Vitor Ferraz ou Orejuela. Acho que o Renato vai de Vitor Ferraz pra ser mais defensivo realmente. Especialmente se o Rodrigues jogar. Aí, Rodrigues ou o Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Esqueçam o Diogo Barbosa. Acho impossível o Diogo Barbosa, né? Porque o Cortes é o titular do Renato. Lucas, Darlan e Matheus. E aí, Alisson, Pepe e Diego Souza. Acho que esse é o Grêmio que vai jogar. Se o Pepe não começar, aí joga o Robinho. Joga o Robinho, que foi a escalação do jogo contra o Palmeiras no final de semana passado, que o Grêmio empatou com o gol do Ferreira. É, mas tu acha que o Ferreira ia em nenhum momento? Ferreira ia em opção, né? Ferreira ia em opção pro Pepe. Pra começar o jogo, acho muito difícil. O Ferreira é substituto do Alisson e do Pepe. Onde der pra botar, vai botar. O Ferreira não joga há oito meses, como ele mesmo disse, né? Ele tem três jogos só. Tem um gol, é bem verdade, né? Que é o gol contra o Palmeiras. Mas eu não sei. O Renato gosta muito do Ferreira. É proporcional o que o Renato gosta do Ferreira com o que o Renato não gosta do Jean Pierre. É proporcional. Entende? É o que o Renato gosta de um, não gosta do outro. Então, é uma coisa proporcional, assim. Ferreira seria assim. Olha, seria pra realmente ser surpreendente pra todos. Mas eu não imagino o Ferreira titular no Grenal. Uma coisa que me chamou a atenção no que tu tava dizendo é sobre o ambiente do Grêmio, né? Porque até a gente comentou aqui em outros programas que esse Grenal, ele chega num momento com o Inter instável, né? O Inter não tá num momento conturbado, até porque era o líder do Campeonato Brasileiro. Tá bem na Libertadores. Perdeu dois jogos que não dava pra perder no Campeonato Brasileiro. Vem jogando pouco, né? Contra a Fortaleza e contra o Goiás. Não é aquela coisa do ambiente conturbado, né? De protestos, como teve o Grêmio. Do presidente convocar uma coletiva. De falar sobre o momento do clube, bancar o treinador e tal. O quanto tu acha que o fato do momento conturbado do Grêmio, aliado a esse histórico de nove jogos sem perder em Grenal, pode colocar um peso extra? Ou o Goi pode decidir o Grenal, na tua opinião? Tem um peso que foi o presidente Romildo que colocou nos jogadores. Todos esses fatores que tu elencou são perfeitos. Mas tem mais um. O presidente Romildo disse que o Grêmio iria se recuperar em três jogos. E os três jogos são Palmeiras, que o Grêmio empatou. Tem o Grenal, que é esse próximo jogo da Libertadores. E tem o Atlético Mineiro fora de casa. Bem tranquilo, né? Palmeiras, Grenal e Atlético Mineiro. E ele garantiu que o Grêmio vai se recuperar nesses três jogos. E essa, pra mim, é uma pressão que o próprio presidente Romildo externamente nunca colocou nos jogadores do Grêmio, né? Eu não me lembro, assim, de ele ter ido numa entrevista coletiva e ter dito que, olha, a gente vai se recuperar, que as coisas vão acontecer, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro de uma coletiva dele, em 2017, quando o Grêmio foi eliminado pro Novo Hamburgo, no Campeonato Gaúcho, dizendo assim, as coisas vão melhorar, a gente tem que se reconstruir. Aquela coisa mais amena, assim, tentando colocar uma vida no time perdido. E realmente deu certo, o Grêmio foi campeão da Libertadores naquele final de ano. Só que nesse ano é diferente, é completamente diferente, né? É uma pressão pública, porque ele garantiu que o Grêmio vai recuperar. Então esses jogadores estão pressionados a se recuperar em três jogos. E o Grêmio não jogou nenhum Grenal dos últimos nove com esta pressão. Com a pressão de ter que recuperar um trabalho que não vem bem, né? Mas a tua leitura é boa, e eu acho que a tua leitura é muito pertinente, porque o Romildo não é de mandar recado pelo microfone, né? E a partir do momento que ele externa isso mesmo, como tu disseste, ah, são três jogos que o Grêmio vai melhorar, ele vai estar melhor daqui três jogos, com certeza já houve a cobrança no vestiário. E aí sim, ele falar no microfone. Tu tá entendendo? Não sei se eu tenho a tua leitura que tu... Porque ele não tem esse costume, né? De ficar mandando letrinha pros jogadores. Ele é muito reservado de vestiário. Na verdade, o Inter também não tem muito disso, né? Até me espantou até um pouco o Alessandro discordar a questão do grupo curto, do CUD, por exemplo, na última coletiva. O que o Inter não teve nos últimos três Grendais foi a atitude, né? Tu viu o Grêmio jogando uma final de campeonato nos três, e o Inter não é amistoso. Exatamente. Para aqueles totalmente apáticos em campo, sabe? Não tô dizendo que não ganharam. Não é isso. Sim, total. É uma apatia. Não encarar um Grenal como uma final que sempre foi, que todo Grenal é, sabe? Até aquele de Ribeira lá, que vira o Roger de Interino no Grêmio, o Inter perdeu a Ribeira, que tudo tá valendo. Não importa. Sempre o Grenal tem esse cara como final. E o Inter não foi com esse espírito. Eu acho que isso já é uma mudança. Acho que outra questão importante também, não sei se o Diogo concorda comigo, é o fato de não ter Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro é um cara que sempre se entregou à marcação e nunca fez muito esforço para sair dela também. Se entregou à Kânime, à Jeromel, sem muita luta, enfim. No máximo, o Diogo tomando um amarelo, mas a briga dentro da área que é o que ele tem que fazer, o que ele faz, nunca foi feita. Acho que com a Bel Hernandes e com o Leandro Fernandes a coisa muda de figura um pouco. É. É um sangue novo, né? Eu concordo, mas o Grêmio tem um detalhe, que é esse detalhe do Paulo Guerreiro não ter feito gol em Grenal, né? E os dois caras que jogam, ou que vão jogar, o Jeromel ou o Rodrigues e o Kahneman, ele tem números ótimos contra o Paulo Guerreiro. Eu estou muito curioso para saber como que eles vão lidar com o fato de jogar contra um outro centroavante dessa vez. O Guerreiro, para o Kahneman e o Jeromel, é a zona de conforto, né? Isso, exato. Os dois veem que é uma zona de conforto, está aqui, está tranquilo. Exatamente. Agora, o Abel e o Leandro Fernandes talvez nem sabem quem sejam, o Jeromel e o Kahneman, uma história que eles, evidente que estou brincando, sabem que são os jogadores, mas não conhecem a história dos caras em Grenal. Ah, ok, vamos lá. O cara veio de fora, o cara conhece, mas não tem tudo. Claro, o cara jogado também, né? Bom, o Abel jogou na Itália, sabe? Então, está acostumado com isso também. E é mais fácil, e é mais fácil, a partir do momento que você tem uma sequência de jogos, você entendeu o seu adversário, né? Ah, quando ele domina de uma forma, quando ele gira de outra forma, ah, não, se eu pegar e encurtar aqui, eu sei que ele só vai dominar e vai jogar para trás, ele não vem para frente. A partir do momento que você chega e pega o Abel, você pega o Leandro, é meio a esmo, né? Tipo, e agora? E agora? Eu concordo com o Diogo, eu acho que é Kahneman e o Jeromel, acho que o Jeromel não tem dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Eu vejo assim, eu vejo assim, vamos ver o lado meio cheio e o lado meio vazio. O meio vazio é aquela coisa assim, ah, pois é, Kahneman e Jeromel já estão acostumados com o Paulo Guerreiro, é zona de conforto. Vamos ver o meio cheio, então. O Abel Hernandes, para eles, para ele, Kahneman e Jeromel, azar, não faz nenhuma diferença. Ele não vai entrar com aquela coisa assim, bah, vou enfrentar o Kahneman e o Jeromel. Ele vai encontrar o Kahneman e o Jeromel. Não, conforme o Kahneman vai receber. Claro. Né? Né? Para a gente encaminhar o nosso pré-jogo, Diogo Rossi, a gente sempre escolhe um jogador do adversário que é o famoso de olho nele. Hoje a gente vai deixar a tua escolha. Quem a gente deve fazer nesse time do Grêmio? Olha, eu vou falar uma coisa que, talvez, o torcedor do Grêmio, como um todo, vai assistir, e o torcedor do Inter assistindo concorde e o do Grêmio não concorde. Mas eu acho que o torcedor do Inter tem que ficar atento com o jogador, Alisson. Ele é o termômetro do time do Grêmio. Ele é o cara da bola parada, ele é o cara da assistência, ele é o cara que defende, ele é o cara da composição tática, ele não finaliza bem, ele não termina nenhuma jogada quase que bem, quando é só para ele. O Grenal mesmo mostra isso, ele teve um lance cara a cara num Grenal no Beira Rio, e preferiu dar um passo para dentro da área, sem que ele poderia ter feito o gol. O Alisson, na verdade, o Alisson é um patinho feio, né? É o cara que carrega todo o piano do Grêmio, mas que não é valorizado, né? Eu vou dizer para vocês que vocês vão lembrar um jogador, eu gosto muito do Alisson, tá? Porque, para mim, os jogadores como ele são pontos de equilíbrio nas equipes, e são extremamente desvalorizados nos times. O Corinthians foi campeão mundial, um cara extremamente desvalorizado, que depois jogou no Inter, Jorge Henrique, que é um cara que não aparece para a torcida, ele aparece para o time. Ele jogava para o Danilo jogar, ele jogava para o Alessandro jogar, ele jogava para esses caras jogarem. E o Alisson é mais ou menos isso, o Alisson joga para o Orejuela jogar, para o Matheus Henrique aparecer, para o Pepe não precisar se preocupar para marcar, o Alisson é esse cara, o Alisson é um ponto de equilíbrio. Se ele estiver inspirado, para o Grêmio é bom, e para o Inter é ruim. Agora, se ele acordar com qualquer coisa que não seja inspiração máxima, para o Inter é excelente, porque ele é o ponto de equilíbrio do time. É, interessante essa análise. Mas show, cara, show de bola. Pô, Diogo, muito obrigado aí por ter aceito participar conosco. Eu vou te fazer a minha última aqui, pelo menos. Tu acha que é melhor para o Inter ter ou não ter o Edenilson? Óbvio que não tem como ter no jogo de hoje, mas tu acha que é melhor ou pior não ter Edenilson hoje? Não, o pior é sempre não ter. Porque se tu tem, tu analisa se pode usar e se quer usar. Então o pior é sempre não ter. Mas o Edenilson, de hoje, tanto faz, né? Se ele joga ou se ele não joga. Porque o que ele tem jogado contribui pouco ou quase nada. Não sei se ele está com a cabeça já na Arábia, ou se ele está mal fisicamente. Eu não consigo ter a resposta exata para isso. Mas hoje o Edenilson faz pouca falta, né? E até eu concordo com o Bess. Talvez seja o dia que o Nonato jogar uma grande partida que o Inter vai esquecer o Edenilson. Eles são jogadores diferentes, mas que, para um esquema, podem fazer coisas boas. O Nonato talvez se encaixe num perfil de segundo volante, de um cara de presença diária quando precisa. Só que a gente não viu o Nonato jogar bem. Então, hoje, se ressente do Edenilson por um passado que não existe mais. Esse Edenilson, do ano passado, da Copa do Brasil, ele sumiu. Ele sumiu depois daquela lesão do jogo contra o Flamengo. Ele desapareceu. E hoje ele está tão sumido que jogar ou não faz diferença. É verdade. A gente fica torcendo por qual Edenilson vai entrar em campo. Isso aí enche o saco de qualquer um. O meu, imagino, do Eduardo Cudê. Diogo Rossi, muito obrigado, cara. Prazer em te ter aqui de novo. Te digo novamente. E vem de também, se a gente está com o canal no YouTube. Eu sou inscrito no canal. Eu consumo os vídeos. Mas deixa o merchan aí para a galera que não conhece. Maravilha. Quem quiser, só digitar ali no YouTube Diogo Rossi, jornalista. Informações. Eu trago alguns destaques também. Eu gosto de fazer algumas brincadeiras. Então, quem quiser seguir ali o canal, se inscrever, vai ser sempre bem-vindo. Então tá. Alexandre Ernest, Leandro Bez. Muita coisa para o canal hoje, para o Voz do Gigante. Muita coisa nesse dia de Grenal. Então, fiquem atentos, ativem a notificação. Não esqueçam do like no vídeo para fortalecer o canal. E tomara que a gente consiga uma vitória hoje para encaminhar essa classificação na Libertador. Valeu! Voltamos a qualquer momento aqui no Voz do Gigante. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL